Vamos gravar uma arena aqui pra ver o que vai rolar. Regina. Segura. Geoenergia. Padrão. Padrão. Como ele não... Como ele não rouba... Eu acho que eu vou pular. Tô medo dele me embater com a besta. Eu sempre perco, mas não. Tentar esse aqui sem me bater, eu ganho uma energia. Falei à toa. Padrão tem cinco. E eu tenho quatro. Eu não vou bater agora. Eu vou segurar aqui. Como ele não rouba, eu posso segurar a energia. Tô esperando pegar um crítico aqui. Pegar um combo bom. Que já mata a planta. Porque... O que eu vou é morrer. Ai, meu Deus. Consegui sobreviver. Vou me curar. Tem que ver o crítico aqui. Boa. Ai, provavelmente minha... Meu tanque vai morrer. Mas a planta também vai morrer. A planta dele. E eu vou gerar uma energia, pelo menos. Deixa eu ver. Essa gera energia. Deixa eu ver se gera energia também. Mas não gera. Vou matar essa besta dele aqui. Porque provavelmente... Ele vai matar a minha. Não vou matar a besta dele, não. Eu vou lá no backdoor. Por que que eu fui no besta? Porque... O besta é mais rápido do que... Não só ficava com ele no final. Tô perdida. Aqui, como ele guardou energia, ele vai vir com o combo da besta e eu vou morrer. Então, eu vou passar. Vou segurar pra matar ele no próximo round. E aí, agora ele morre. De boa. Se eu tentasse bater... Com certeza eu tinha me ferrado. Muito bom. Muito bom jogo. Vou aqui mais uma arena, tentar subir meu ranking, que hoje eu desci muito. Agora eu vou tentar aqui sem energia. Ver se eu consigo subir um pouquinho. 938. 1038. Bora lá. Ele rouba energia, faz energia, segura. Chatinho. Aqui tá a fia. Beleza. Beleza. Como ele rouba energia, eu vou bater. Mesmo sem querer. Acho que não. Eu vou botar aqui só pra não perder energia, caso a minha bata. Se ele não fizer nada, eu perdi um monte de carta à toa. Eu vou arriscar uma energia. Vamos ver. Consegui segurar, porque pelo menos ele não usou a... De roubo. Bloqueou minha boca. Aqui eu já consigo dar um crítico e ganhar... Duas energias. Que eu espero que a planta dele no final não roube de mim de novo. Que como ela é por último... Provavelmente o que eu faço aqui... Ela me rouba. Consegui. O problema de bater pouco é que... Essa planta se cura, né? Então... Eu vou tentar matar ela aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vou finalizar a planta ainda. Porque eu perdi a vida um pouco aqui do meu... Eu vou ganhar. Muito bom. Então eu vou de novo aqui. Não tem como dar o backdoor, que seria o ideal aqui. Que seria matar esse peixe primeiro, mas... Deixa eu ver se eu vou conseguir matar. Eu vou dar 145. Acho que dá pra matar. Muito bom. Aqui eu vou guardar a energia pro último round, porque provavelmente esse peixe já vai matar a minha besta aqui. Só que... Ele continua batendo o primeiro, então... Eu tô bem ferrada. Não sei bem o que fazer. Sinceramente... Complicou pro meu lado. Muita sorte que me segurou. Se ele não tivesse segurado, eu tinha me ferrado. Muito bom, muito bom, muito bom. Mais uma vitória aí pra gente. Deixa eu ver se subiu meu ranking aqui. Porque... Eu joguei ainda há pouco e não tinha subido. Agora subiu. Meu Deus. Só meu ranking. Que tristeza. Bom, vamos pra mais uma arena aqui. Tentando subir pro mil pra amanhã, quando eu tiver com energia. Consegui ganhar mais do que um SLP por vitória. Porque aqui com 953 no ranking eu só ganho uma. Então vamos lá. Vamos ver. Um timeinho chato, hein? Dusk, um bug e um pássaro. Segura. E tem essa daqui que dá muito shield. Esse... Carta custou zero. Stun. Mas não tem backdoor, né? Vamos ver se me rouba. Até esqueci de dar uma olhada. Espero que ele passe também. Da meteopal. Sorte. Sorte. Aqui eu só vou curar um. Vou garantir que esse cara morra. Provavelmente eu vou morrer. Isso de descartar uma carta é muito ruim. Como ela não tem backdoor, eu vou ficar tranquila porque eu não corro perigo aqui com o meu pássaro. Eles vão atacar o meu tanque. Eu vou ganhar uma energia. Como eles não roubam, só bora. Eu vou tomar uma cacetada. O que é que eu faço aqui? Eu vou jogar aqui com a besta pra gerar um pouco de escudo aqui. Eu acho que esse passarinho não vai ter muita coisa pra jogar. Eu vou arriscar. Ai. Ai. Nossa, cara. Nossa, cara. Eu vou jogar aqui. Ai, descartou, meu. A minha chance de matar ele, ele descartou. Que droga, cara. Deixa eu ver. Sorte que ele não combate tanto assim. Vamos ver o que vai dar. Nossa, tem stun, esqueci. Tomara que ele não tenha stun agora. Nossa. Já era. Nossa. Que tanto escudo é esse, meu amigo? Ah, que mentira. Ai, era pra dar empate, meu. Brincadeira. Mas tá bom, tá valendo. Vamos ver aqui como é que ficou. Nossa, eu desci, foi tudo. É isso, né? Roubei, ganhei energia. Fábrica de energia, esse cara. E esse aqui ainda pulo primeiro. Eu vou desse jeito aqui pra ver se eu ganho uma energia. Isso. Vai me roubar energia ainda. Tá valendo. Pronto. Pronto. Aqui eu podia ter jogado essa pra conseguir matar esse carinha aqui. Com certeza se ele tiver outra carta daquela ele vai em mim de novo. Se ele não fizer nada com o peixe dele, o peixe dele vai morrer agora. Muito bom. Se ele não fizer nada com o peixe dele, o peixe dele vai morrer agora. Se ele não fizer nada com o peixe dele, o peixe dele vai morrer agora. Eu não entendi por que que... Ah, esse aqui só vai no passarinho se tiver duas outras cartas. Ele não tinha duas. Aqui eu tô complicada porque... Eu não sei quanto de energia que ele tem. Me perdi aqui nas contas. Não tenho vida suficiente pra usar aquela carta do rabinho. Eu vou tentar segurar isso aqui. Tomara que ele não venha. Vai dar um crítico. Que sorte. Aqui, na verdade, eu vou até... Vou deixar ele matar aqui... A besta pra depois eu jogar. Consegui vencer. Meio complicadinho, né? Mas... Mas deu certo. Deu certo. Muito bom. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo.